Sábado passado agora tivemos o jogo das crianças na Copa de Melo, categoria sub-13 e sub-15. Enfrentamos a equipe de Altaraguaia, lá do nosso amigo Pé de Bolo. No sub-13 saímos derrotados por 1x0. Fizemos um bom jogo, mas infelizmente tomamos um gol na bobeira e não conseguimos o empate nem virar o jogo. Mas foi um bom jogo. E no sub-15 permaneceu no 0x0. Nenhuma das duas equipes conseguiu fazer o gol. Todas as duas equipes jogaram bem, desempenharam para sair do 0x0, mas o gol também não aconteceu. E há datas para os próximos jogos? Na Copa de Melo ainda não tem data para o próximo jogo, por conta que agora vai ter um monte de eventos das escolinhas para o lado de Goiás. Por enquanto está indefinido ainda, mas só que mais provável daqui a um mês mais ou menos. Houve também a finalização de um outro jogo que é a Copa Júlio. Isso é a Copa Júlio de Paiva, né? A Araguaia é como se fosse um amadorzão aqui na região do Vale do Araguaia, na categoria adulto. Foi nosso primeiro jogo, nossa estreia no nosso grupo, que se chama o Grupo Alto do Araguaia, que somos nós, Alto Garças, Alto Araguaia, Araguaiana, Pontal e Barra do Garças. Aí fizemos nossa estreia com Alto Araguaia, empatamos também 0x0, tivemos chances e oportunidades para ganhar o jogo, mas também não saímos do 0x0. E qual foi a premiação destes jogos? Isso, esse é um campeonato que vai ser meio longo, né? É um campeonato realizado com o apoio do governo de Mato Grosso. Para o campeão aí vai ser um carro zero, para o vice-campeão 30 mil reais, para o terceiro 20 mil e para o quarto 10 mil reais. Então não houve ainda a finalização deste jogo? Não, não, nós vamos ainda estar jogando agora dia 16, lá em Barra do Garças, né? Contra a equipe lá de Barra do Garças. É um campeonato que tem jogo dentro de casa e fora de casa. E quais são suas expectativas para estes jogos? Então, nossa expectativa é das melhores, né? Representando, nós montamos a seleção do Alto Garças para representar o município, estreamos bem. A equipe de Altaraguaia, nesse final de semana que passou agora, jogou contra Barra do Garças, ganhou de Barra do Garças. Então, por aí a gente começa já a meio ver que vai ser um grupo equilibrado e tem chance da gente classificar para a próxima fase.